e fala tubers olha velho pessoal agora me desculpe eu vou parar eu vou fazer maior trollagem vou pegar a moto dos caras aqui eu vou cortar as coisas para passar gasolina ali vou fazer uma trollagem os caras não vou nem conseguir sair daqui eu vou ali pra fora agora que nós temos né ao vivo não E aí o e aí e aí e aí e a gente consegue cheguei aqui eu vou tirar o cabo da vela e olha pessoal sei que o cabo da vela e deixa eu encostar mais uma daqui a pouco